Eu fui avisado, era 9 horas da manhã, logo após o sorteio, pelo telefone, que até então eu não estava sabendo. E quando eu recebi a ligação, eu no princípio fiquei meio... não estava muito acreditando, mas quando a gente entrou ao vivo no programa, aí eu já comecei a acreditar, acreditei, só não sabia qual era o prêmio, qual era os prêmios, primeiro, segundo, terceiro. E daí a gente avisou que eu ia andar de S10 aqui em Santa Rosa e fiquei muito contente. Veio numa hora muito boa. Esse dinheiro a gente vai, a princípio, vou terminar a minha casa, porque faz 5 anos que a gente começou e a gente não conseguiu terminar ainda. Então agora a gente vai terminar, a gente vai mobiliar e vamos viver um pouquinho melhor. Eu compro o Trilegal há 3 anos, já todos os finais de semana, sempre comprei aqui na banca de revistas da rodoviária e compro e vou continuar comprando. Eu sou a Maide, sou aqui da banca de revistas da rodoviária, tive o privilégio de vender a cartela premiada do Trilegal essa semana para o Paulo. Gente, venham comprar aqui, eu sou Pé Quente, banca de revistas da rodoviária Santa Rosa. Trilegal 3 Santa Rosa! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti